Quase. Yabasani, Faramoy. Pantrip, Aragaba. Lempia, Zerpa. Leroyne, Fubey. Orf, Imfa, Jum. Você tem uma vara de pescar, rapazinha? Eu preciso de uma vara para pescar. Dimpebso, Sobe. Fluf, Guff. Yabahorn, Unix, Nau. Mushka, Garul. Mushka, Mipim. Yabahorn. Miku, Yob, Pugarchur, Burloi. Vura, Pungo, Yifo. Blafa, Gazee. Frui, Bebahorn, Boi, Cibala. Varpa se essa noi, Flarib. Banning, Grabe. Graeme, Vifem, Baal, Bob, Neff, Onchibi. Sarzo, Lonep, Meku. Burbel, Grizzle, Linzo, Bull. Vura, Guapo, Vura. Fluf, Guff. Yabahorn, Unix, Nau. Eu preciso ir pescar, Meku. Você não está deixando eu pescar. Mipim. Vai embora. Vai, vai. Vou mandar você ir embora, hein. Calma aí. Vinica. Explorab, Gazontam. Vabum. Tchau, tchau, tchau. Vai embora. Vinesh, Pelorm, Guofa. Lumbiclunkas, Esser. Preciso ir pescar. Tchau, Lumbiclunkas, Esser. Tchau, Lumbiclunkas, Esser. Tchau, Lumbiclunkas, Esser. Tchau, Lumbiclunkas, Esser. Tá nervoso. Vai pescar. Aqui não está tendo peixe, não. Tem peixe, mas não vem no meu anzol. Daqui a pouco eu vou chegar de mais gente. Opa. Opa, opa, opa. Boa. Nossa Senhora, que peixe grande. Caraca, peguei uma truta. Ah, pode ser pescado sem isca. Eu estou sem isca, mano. Por isso que é o problema. Por isso que é o problema. Aí eu já vou comê-lo. Vou fritar ali na minha panela. Estou morrendo de fome aqui. Estou morrendo de fome aqui. Femba, femba. Mais um. Boa, garoto. Uma tetra. Tetra? Peguei uma tetra. Hum? Uma tetra. Mais um. Agora está sendo rápido, hein. Manzo. Boa. Peguei um exemplar. Tetra que vale oito simuletos. O que mais pode ser? Ó, ó, ó. Caraca, quase que isso aqui pega. Quase que isso aqui molde a isca. Isso aqui deve ser uma piranha. Isso aqui deve ser um coconaré. Ó a piranha aqui, ó. Vou pegar mais um peixe para me fritar na frigideira ali e comer ele todo. Pode ir, hein. Estou muito com fome, meu. Muito com fome. Boa, que esse peixe. Qual que é esse peixe? Lambari. Caraca, peguei um lambari. Nossa, esse lambari vai ficar suculento com molho de laranja. O que mais pode haver por aí? Vai, deixa eu ver. Eu vou ter que pescar em outros lugares também. Eu vou ter que ficar full aqui de necessidade. Daí eu vou ter que viajar para pescar em outros lugares. Ah, vou ter que comprar isca também. Não sei onde comprar isca. Opa, 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 isso é pesado, hein. Ah, caramba. Foi a piranha que comeu a isca e não foi fisgada. Calma aí que eu já volto. Voltei. Cadê o peixe? Oh, oh. Ah, nada. Como assim? É. Aqui está difícil para pegar peixe. Olha lá, ele vai cozinhar o peixe aqui, né? Opa, opa, opa. Ó cá. Acá. Ah, não sou. Vou cozinhar um peixinho aqui. Para matar a minha fã. Peixe, cara. Eu quero cozinhar. Ah, tá. Bolinhas. De vegetais, não. Cadê o peixe que eu peguei? Não, acho que não dá para cozinhar o que eu peguei, não. Eita, pô. Nossa senhora, meu dedo. Você é louco, cachorro. Nossa, de novo. Você é ruim na cozinha, hein. Filho do amor de Deus. Acabar cortando os dedos aí e comendo. Ih, meu amor de Deus. Olha, ainda está chupando o dedo. Eita, a forma apertou agora, hein. Cadê? Onde ele está comendo? Estou agitando as coisas aqui. 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 Olha a minha TVzinha, é uma simples. Vou ter que... Vou terminar de comer, né. Eita. Vou terminar de comer aqui, senão... Vou ter que comer de novo. Como é que eu estou desconfortável, velho? Se ele... Ah, tá. Ele está desconfortável por causa que a comida... É, Gu. Beleza, Gu. Muito obrigado pelo like, galera. Por que ele está desconfortável por causa que a comida é muito ruim, sabe? Ele não sabe cozinhar ainda. É por isso. A casa aqui, meu Deus. Cozinhar o quê? Pão morto. Nossa, pão morto. Caramba, eu queria cozinhar o peixe. Deixa eu ver o meu inventário aqui, se dá para cozinhar ele. Empalhar. Empalhar quer dizer o quê? Não, ô, ô. Ah, eu acho que eu posso vender ele. Eu posso fazer decoração com ele também, né? Não, 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 não. Peixinho. Vou colocar aqui, peixinho. Peixinho. Pronto. Ok. Ah, agora acho que dá para... Não. Pescada com suricato, RP. Lambaria empalhada. Acho que depois dá para me vender isso aqui. A jardinagem. Peixe. Ah, tá. Parrigudinho. Eu pesquei isso aí. Ah, tem que ser tudo isso aqui, tem que ser encontrado. As coleções de peixe. Acho que não dá para vender, não sei. Eu preciso... Estou desconfortável por causa que eu comi a comida. Deixa eu ver aqui a necessidade antes de sair, né? Acho que eu vou pegar comida ali. Não vai assistir TV, não. Sai de fora. Acho que eu vou pegar umas maçãs aqui, hein? Tem umas maçãzinhas aqui. Vou pegar essa maçã. Ah, não está... Está pronta ainda, não. Nossa, não entra, hein? Está bocadão, hein? Caraca. Na moral, hein? Ah, até que enfim entrou. E aí, seu corno. E aí, Luca. E agora? E agora? Cadê? Cadê você? Cadê você? Ah, não. Minha casa não é essa daqui. Ah, estou perdido aqui. Ah, está aqui. Bom, o que ele está fazendo? Está lendo um livro? Vamos assistir TV, né? Vamos assistir um canal de pescaria para melhorar... Para ver se tu pega uns peixes melhor, né? O vacilão. Estou zoando. Estou ligado. Estou tensa. Estou tensa. Ele quer ver o negócio. Ah, ele tem que comprar. Ele quer gastar dinheiro, filha da mãe. Ah, dá licença. O que ele está fazendo? Vamos assistir TV. E aí, está aqui. Você está fazendo uma iluminación. É isso. Aqui está aqui. É isso aqui. Vamos ver o noticiário aqui da pescaria. Ah, nossa, tá saindo tudo na porrada! Última notícia! Os bombeiros estão... Nossa, a minha casa tá pegando fogo, como assim? Meu senhor, o que você fez para atacar o fogo? Eu tá aqui, a mangueira! Inawa Zipto Eba Dumbi Ripton Zahuno Ripton... Caraca, terceira garrafa de ar! Inawa Zipto Eba Dumbi Ripton A polícia invade a casa do morador Nossa, está extraterrestre... Eita, pô! O que tá acontecendo aí? Vamos para um canal de... Vamos para um canal de... Nushijawa Kebla Yanitamp Manvo Curenara! Chega de notícia ruim! Olha minha gente, você faz assim com a banqueca da vovó! Enfia essa maçã no frango, põe na assadeira, põe no forno, liga o forno E depois vai na geladeira, pega a manteiga, põe para fritar E depois joga uns ovos dentro da farinha, mexe, mexe, e... Tá bom, beleza! Pronto! Quanto que é cada vovó? Eita, o que é isso? Liga o poço! Enfia! 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 Vila! Liga! Enfia! Enfia! Vou pôr ele pra dormir e vamos viajar pra pescar, né? Se ficar só dentro de casa sem fazer nada, não vira, né? Tem que tá fazendo alguma coisa. Bora, 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 bora. Nossa, que aceleração, hein? Caramba, calma aí. Ó, ele precisava dormir. Isso aqui, às vezes, não entendo, sabe? Ele precisava dormir. Aí ele tá dormindo. Agora ele precisa ir no banheiro, beleza. Daqui a pouco ele vai precisar comer de novo. Aí você vai ficar fazendo essa necessidade aqui. Sem necessidade, entendeu? Sem necessidade. É só você acelerar aqui. Quer ver? Tá. Bom, o sono aqui já tá completo. Ó, já tá com fome. Ele tinha acabado de comer ali, né? Vocês viram. Agora vamos no banheiro. Pega ali pra dormir. Pézinho de coelho. Bora, pescador. Ué! Como assim? Faz xixi sentado? Nossa senhora. Sei não, hein? Sei não, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Toma uma ducha leve. Ó, só se liga. Daqui a pouco ele vai precisar dormir de novo. Tá com a minha mãe. Tá com a minha mãe. Tá com a minha mãe. Ó, tá. Eu acho que o meu irmão... Suprebo. Se você já comer, eu já vou. De novo. Açúcar! Vipola! 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 Vamos ver aqui Agora tá bom, hein? Acho que é melhor a gente viajar Viajar Pedro Delgado, não Não, é só viajar Viajar é só fazer isso aqui Visitar a residência Ah, não Vou visitar esse cara aqui Ninguém na casa Ai, caramba Aqui eu tenho Vou visitar Ué Vocês aqui não dá pra viajar Quero viajar pra poder pescar em outros lugares, né? Porque aqui não dá pra pescar Ah, sim Ah, dá pra me escolher Beleza Cadê? Eu não quero ficar nessa cidade Ah, velho Aí Ah, voltar pra selecionar o mundo Aí sim, cara Caramba Preciso comprar todas essas expansões Onde que eu tô mesmo? Olha, dá pra viajar Ah, não dá Isso aqui é da clínica Acho que eu tô aqui, né? Ah, é Tô aqui Will on Creek Vou para o Oasis New Creek É, acho que eu vou pra essa Ué Tem nada aqui Caramba Viajar Viajar pro nada Viajar sozinho, cara O Delgado Ele não tem vara de pescar Eu falei pra ele Comprar uma vara de pescar Ele falou que Ah, não tô sem dinheiro Aí eu peguei Eu vou viajar sozinho Vou pescar sozinho Melhor Pegar todos os peixes Pegar todos os peixes É meu O que eu pegar É tudo meu Cadê o laguinho? Aqui Pescar aqui Eita, aqui tá vazio Não tem água Nossa Bora Cadê você? Ah, tá Ai Vou dar uma correntinha Já tô fazendo um exercício Tá animado, hein É bom pescar animado Vamos ver se aqui tem alguma coisa boa Tomara que vem uma coisa bem boa Maravilhosa Peixe Peixão Ó, tem peixe boa ali Caramba Olha, ó Grandão Tá animado Quase a manhã Quase a manhã Eita, você pode ir Quase a manhã Quase a manhã Arratão Para Quase a manhã Quase a manhã Quase a manhã Quase-a? O que é uma manhã Niada acho que aqui não tem mais lago só tem esse né é só tem esse é tudo vazio aqui eu tenho que construir depois alguma coisa aqui aqui dá pra fazer uma praça grilhar anda para engrelhar os peixes peixe que eu pegar aqui e aí Opa, opa, peixe voa, hein, vai. Nada, velho. Eu preciso mudar de isca. Oh, noose, noose, ganhei. Quero dar um dia de foco. Patrão, não vou hoje, tá? Beleza? Falou, tô pescando aqui, tá? Tchau. Até a próxima. Trouxa. Comprar clínica veterinária, não. Tira selfie. Tira foto. Vamos pegar na internet. É, fala que eu não tô indo na coisa. Tô... Ué, a social não tá subindo, por quê? Ah, tá. Vou conferir aqui meu Instagram. Vamos pescar, porque no canal lá eu pesquei e peguei uns peixes. Aqui não tô pegando por quê. Deixa o social subir aqui um pouco. O social tava muito baixo, tava baixando demais. Ah, sim. Deixa eu coletar esse negócio aqui. Morangueiro. Vê morangueiro? Não. Eu quero coletar, né? Cavar depois. Uh. Será que tem diamante aqui? Um simuleto? Dois simuletos? Dez, vinte, trinta. É? O que que eu peguei? Orbitênio? 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 Como é que é orbitênio? Ah. Posso procurar por aqui? Deve ter alguma coisa aqui. Isso aqui. Vê essa planta, né? Que é bom eu tá descobrindo as coisas pra não poder depois plantar. Comprar semente, então. A planta de cebola. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui é o que? Roseira. Vê roseira. Para de ficar no celular, cara. Para de ficar olhando a vida dos outros. Meu Deus. Tem esse daqui também? Ok. Boca de dragão. O que? O que? O que? Tem umas rãs aqui pra mim. Acho que é rã, né? Procurar rã. Depois procurar rã. Depois eu vou quebrar essa... Essa pedra aqui. Eu vou achar... Vou achar um... Um diamante. Brilhoso. Tá triste por quê, minha senhora? Por que, minha senhora? Coragem de pôr a mão numa rã? Um Conqueror. Rã berinjela. Oh? O que eu achei? Não vai falar? Ah tá. Suricato desentrou um mapa de tesouro. Caraca. Meu inventário. Aqui. Colocar no mundo. Colocar no inventário, né? Não sei como que eu vejo isso aqui. É. Deixa aí. Depois eu até descobri esse mapa. Esse tesouro aí. O negócio é pescar. O negócio aqui é pescar. Pescaria. Bora. Pescar com isca. Ah, tá. Eita. Isso é gostoso. Como assim? Pescar com isso aqui? Ah, dá pra pescar com... com rã. Ai. Quase que saiu meu pulmão agora. Foi mal. Cadê você? Cara, é só cortar caminhão aqui, ó. Andar por aqui. Tudo vazio aqui, ó. Pode ser... Tapado. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pesca com a rã. Põe a rã. Espeta a rã. E... Agora vai vir peixe bom, hein. Coloquei uma rã. Peixe que gosta de rã. Rede social de novo, mano. Você tá... Nossa, cara. Só vive na rede social. Ô, sai da... Da conexão aí, por favor. Eita. Seu cara pegou um lambari. Que vale sete. O que mais pode haver por aí? Vamos ver. Hum... Está escadonado, filho. Vai e vamos. Você ficou sem rã. Para usar como isca, ele vai continuar pescando sem isca. Ah, ferrou. Vou ter que viajar. para outro lugar também. Ah. Ah. Eita. Ai. Nossa senhora. Eita. Peguei uma caixa. Uma maçã. Nossa senhora. Que isso. Como assim uma maçã? Ah, eu vou comê-la. a gente vai comê-la. Toma a minha fome, né? Tomei. Toma, tá minha fomei. Tomei. Tomei. Tomei, tomei. e até depois eu vou ter que grelhar esse peixinho ali na churrasqueira um churrasco de peixe é bom o que é essa mulher nossa cara de bravo em não pego nenhum peixe olá lá no monitor toma inter ruim a perca aqui vai a perca e ela aqui ó eu tô com raiva eu não tô conseguindo pegar o mesmo peixe esse filho O que você acha? A minha maçã é a primeira né, acho que eu sou burro antes que ela pegue. Minha Honra, você vai empolgourar o regard�� da entender, é claro que eu acho que nenhuma dist Macho Granada é prélio. Quem aí, acelere uma vez apariado, não há dupla h membri. La vida aqui étnica ao redνagem, não há��는 motores e ignoram? Também, serve? Nossa senhora! Dá uma minha dona, testa a atleta,charger? Aqui, vamos lá. Vem bem, nossa senhora muito guns ferdua. Ali rapidão, os peixes que eu peguei Oh, oh, ei, ei, cuidado com o carro Onde que dava pra colocar a câmera? Agora que eu esqueci A câmera de uma primeira pessoa Eita, cuidado que você vai queimar, rapaz Colocou muito fogo Boa, garoto Nossa, hambúrguer Você fez esse caju quente Come, né? Vai comer, não? Vai, senta, né? Vai comer em pé? Vou encher o bucho Vou encher o bucho agora Hum, que delícia Pão com salsicha Muito bom Muito bom Não dá pra escolher o que eu tenho que grelhar? Não Depois eu vou comer primeiro Depois eu vou comer pela rede social, né? Dá uma olhada lá na vida da Gisele Lynch Ó, vem da vida da Da Xuxa Da Xuxa Da Xuxa Da Xuxa Da Xuxa Da Xuxa Não, não consegui comprar Eu só vou comer na Reaper Não, não consegui comprar... Não, não vou mandar um mensagem pra mim agora também. Deixa eu ver aqui a fome como tá. A fome já tá full. Preciso ir no banheiro. Pior que aqui não tem banheiro, né? Opa, tem um negócio de RAM aqui. Opa! Muito bom! Eu preciso ir no banheiro, mas aqui não tem lugar. Bom, é melhor eu voltar pra casa e usar o banheiro em casa mesmo. Aqui não tem lugar pra se usar o banheiro. Não tem casa. Ganhou 5 mil. Eita! Ah, ele tava dormindo na praça. Caraca, que trouxa. Vem de ir pra casa. Preciso ganhar bastante dinheiro. Preciso de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro, né? Normal. Microscópio ou observatório pra conseguir lindas as inflições. Ah, tá. Eu tenho que ver... É melhor usar o banheiro correndo, correndo, correndo. Corre, 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 corre. Corre que depois nós vamos ter que viajar de novo. Vamos ter que pescar em outras cidades, porque essa cidade que eu tô aqui não tem nada. Vai, mano, corre. Nossa. Ué, mas você não faz xixi... Você faz xixi sentado, cara. Como assim? É em pé? Tomar um banho? Será que sujeira tá... Tá bom de sujeira? Ah, tá bom. Não. Higiene, é. Preciso tomar um banho. Rapidão. O maior calor que tava fazendo ali. Suei bastante pescando, sabe? Eu vou ter que vender alguma coisa aqui. Pra mim poder comprar um computador, né? Que aí eu coloco no computador, dá pra mim comprar as coisas lá pela internet. Dá pra me vender, acho que dá pra me vender esses peixes também. Vender, para publicação, a foto que eu tirei, não. Colocar no mundo essa... Ah, dá pra mim colocar isso aqui no mundo. Essa treta, treta. Dá pra mim empalhar ela. É... Lambarinha empalhada. Isso aqui dá pra me colocar também. Agora vai ler livro, mano. Vai no celular. Não precisa ler livro. Lê no celular. É, vamos ter que viajar, hein? Deixa eu ver aqui... É só rede social, né? Social mesmo. Dormir um soninho também que... Que é melhor. Pra... Deixar full. Cara, para de ler. Você gosta de ler, hein? Depois a gente escreve uns livros aí também. Pra você ler seus livros que você mesmo criou. Mesmo... Você mesmo que escreveu. Vai devagar, cara. Vai devagar. Com a vida recorrendo. Social. Aqui é a minha cama. Ela... Não é uma cama que... Que dá bastante... Tipo, aumento de sono. Bastante descanso. Então tem camas melhores. Mas só que eu não tenho dinheiro pra comprar ainda. Tem que pescar bastante. Pra poder vender. E ganhar dinheiro. Vou trocar de roupa também. Não, só que tem que tá... No traje a rigor, tá ligado? Que pescaria... Pescaria sim. Tem que tá trajado. Deixa eu ver o negócio aqui. Rapidão. Ela tá de boa. Ah... Entendi. Ah... Só que... Bora. Acelera... Acelera esse sono aí. Que você tá muito... Devagar. Social. O sono tá de boa. A higiene já tá baixando. Como assim? Bora. Hora de acordar. Hora de viajar. Hora de pescar em outro lugar. Não, vou pescar sozinho. Não, vou levar o Delgado, né? Vou levar o Pedrinho. Pedrinho é gente fina. Gente boa. E aí, Pedrinho. Quer viajar comigo? Pra nós fazer aquelas pescarias monstras. Pegar os monstros dos lagos. Tem que ir onde tem rio, né? Eu acho que ali... Não, 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 não. Caixão. Ah, vou aqui. Ah, não. Dá pra mudar de mundo, cara. Ai, ai, ai. Eu vou no oásis. Será que o oásis tem... Tem rio? Tem um laguinho ali, ó. Caliente. É, nós vamos para... Visitar um pedacinho de granada. É, vou visitar essa cidade aqui. Essa casinha aqui. Vamos lá. Vou viajar com o Pedrinho. O Pedrinho vai me ajudar. A pescar. Tem que levar uma rede também, né? Lanzol é muito... Muito devagar. Levando uma rede é bem mais rápido. Cadê o Pedrinho? Não veio? Ué. Mas o Pedrinho não veio por quê? Bom, vamos visitar aqui, né? Ninguém mora aqui, hein? Nossa, não tem ninguém aqui. Caramba. Não dá pra mim entrar aqui, não? Não dá, não. Não dá pra mim, não. Entrar aqui, não. Sobe. Cadê? Cadê o Rio, cara? Não tem rio aqui, não, hein? Ah, tem sim. Aqui. Nossa, tem um chafariz ali. Examine a água. Pra ver se... Se tem peixe bom aqui, hein? Que isso, jogando água assim, não? Nossa, que da hora. Só que isso aqui precisa ser... É, modernizado, né? Depois que eu tiver bastante limone, eu ficar rico. Ganhando dinheiro bastante aqui no YouTube. Aí vou ter que fazer uma... Vou ter que fazer uma... Uma construção aqui, né? Dá pra fazer uma praça. Top. Ficar bonito. E aí, cara? Essa água tá boa? Vou pescar ou não? Tá com fome, hein? Ixi... Paridade. Ai, cara, cadê? Vou colocar isca aqui. Vou pescar com isca. Lambari. Vou colocar isso aqui. Vou pescar com uma pedra? Como assim? Ah, agora tá boa, hein? Ó. Peixinho bom. Ó. Peixe vermelho. Opa. Vem. Vem pro papai. Vem pro papai. Vem pro papai. Opa. Peixão. Nossa. Peixe cabeludo. Vem pro papai. 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 Vai vir pra vermelha. Vem pro rapai, meu porcuária. Hum. Eu vou pegar a palma. Veja uma peliculação. Os meus caminhos necessitrem. Opa. VE week IRAJIA, ME R Science & Burn. Apoio e выд Mathias por heavens. Apoio com uma peliculação. Agora! Cadê o peixe? Que peixe maravilhoso! Peixe cabeludo! Vou dar uma olhada aqui na linha, vou sentir, ó, ó, agora vai vim, tem que 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 vim, tem uma caixa. Esse cara pescou uma câmera levemente melhor, ó, caralho, pescou uma câmera, tem que jogar aquela isca lá na frente, parça. Será que tem pra pescar do outro lado? Não sei. É, é, é... Bora, bora, pescou, cadê o peixe, cadê o peixe, 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 peixe? Nível 13, já tô no nível 13? De pescaria, será? Não sei. Até agora eu não peguei um peixe. Meu Deus. Está cheio de peixe aqui e eu não peguei. Bora. Agora. Vem. 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 Outra caixa. Bip. O robô. Esse cara te escondei que o robô. Eita. O que será isso? Uma câmera. Colocar no mundo. Ah não. Tirar isso aqui. Deixa no inventário. Estou morrendo de fome. Eita. Precisa de rede social também. Mas o pior é que aqui não tem lugar para comer. Não tem nenhum restaurante aqui nessa cidade. Caramba. Deserto. Não tem nada. Não tem nenhuma grelha por aqui. Olha que aqui dá para eu entrar. Ah dá para viajar aqui. Mas aí não dá para eu comer nada lá. É que as maçãs ainda não estão prontas ainda. Se estivessem prontas eu ia colocar no meu inventário. Ah vamos mudar de lugar de pescar o suricato. Sai daí. Opa. Pusquei o que? Pusquei com lambaria. Peraí que dá alguma coisa? Um robalo. Uh. Peguei um robalo. Um robalo. Um robalo. Caraca. Até que enfim apareceu. Sai daí. Sai daí. Sai daí que não tem mais nada aí. Vai 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 vai. Não não. Você não vai comer agora não. Cala a boca. Vai logo. Você ficou sem obtendo? Como assim? Coloquei um lambaria agora. Acho que dá para buscar. Pesca-se daí. Sobe de nível. E daí a gente vai para cá. Pulei. Pescadorzinho fraco. Viu? Meu Deus do céu. Olha. Olha que peixão aqui. Era para me ter colocado no inventário, né? Mas acho que se colocar comida no inventário. Ele estraga. Porque. Vence, né? A validade estraga e acodrece. Olha um peixe. Como assim? Um peixe. Só um osso. Peguei o peixinho. O peixe vai regudinho. Sobe de nível. É aí. Sobe de nível que a gente vai para casa. Não adianta nem ficar chorando. Não vai morrer de fome, não. Ele está ficando sem lambaria. Ou a nível 4. Aí sim. Eu vou colocar aqui uma piscina. Vou roubá-lo. Não perca. Coloca o pé. Na cidade a gente tem que... A gente tem que ir por um restaurante, banheiro, toda a cidade. A gente tem que ir por um restaurante, cama. Porque quando você viajar, você vai precisar dormir, comer, né? Então não tem que fazer isso. É que eu não fiz ainda. Porque quando você viaja para a cidade, tem que ter um restaurante, tem que ter uma cama para dormir. Então não tem que ir por um restaurante, não tem que ter uma cama para dormir. Não tem que ter uma cama para dormir. Você já procurou alguma coisa por aqui? Não, né? Então, aqui, ó. Dispulsão triste. Como assim? Cadê ela? Ah, ela tá triste aqui. Quem é essa mulher? Eita. O que aconteceu, minha senhora? Ah, hum. Ah, Bankidia. Suébi. Você está com fome, minha senhora? Befalla, Narbal, Benven, Yubbs. Qual o nome dela? Glamula. Ah, Brihei, Ghanep, Benel. Helena Santos. Tipicuna, Benarla. Chub. Galbador, Sika. E Yabu, Gany. Wajini. Wajini Honram. Pnerf. Wajini. Imba, Tó. Papsane, Mabiza. Efedrois. Vamos te dar um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Um abraço sempre... Faz bem. Um abraço faz bem. Fromboi, Ukinik, Turip. Kabinhei, Binvahep. Dunba. Chury, Barbossa. O que está fazendo esse idiota? Você não é um idiota ainda. Não há piada de olhar para a senhora que fica melhor. Olha o traje dela. Qual é o quê? Ela está na sua boca. O que é dela? Nossa, ela está... Nossa, mulher dentes isso. Ele está arrumado. Acha pena. Finaíli. Abanum. Finesh. e fica aí e olha e fica aí sozinho então já que você é muito difícil fica sozinho oi vai 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 ai no vai era comigo é o quarto poderia dar uma diminuída também para ganhar mais dinheiro e espaço o cara faz xixi sentado não é moral não é normal mas sei lá, estranho cadê a bancada daqui? não tenho comer janta taco de peixe vou ter que preparar para depois comer olha o dedo, o pedaço do dedo está junto pimentão cebolinha caraca, essa doeu cuidado, cuidado, tomate peixinho boa profício eita nossa, deve ser uma comida muito boa em casa deixa eu ver ficou bonito parece que ficou queimado qualidade ruim, feito por silicado caraca, mas está bom, estou comendo o importante é encher o bucho vamos ter que viajar para outro lugar para pescar pode comer tudo eita nem reclamar psico, e aí, psico beleza, psico tem que comer tudo por mais que seja ruim, comer tudo que bom e aí, agora eu estou bem na fita hein comi tudo uma delícia o Que palma! Que palma! Comédia! Vamos assistir o... Fino Blanc! O que é que eu quero dizer? Eu já vi! Eu já vi! Eu já vi! Nunca vi! Me diga uma coisa! Você é solteiro casado! Estou casado com esse gay! E voltamos para o comercial! Já voltamos! Eu não sei fazer piada! Befi Thoma! Marbu Ganabe! Vai fazer forte hoje? Talvez mais tarde! Pisciclo! Não há mais tarde! Que palma! O do 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 do! Que palma! O Surkato chutou no gol. Não. Ai, você tem que fazer assim para dar uma pirueta. Não é a pirueta do Fortnite, é a pirueta do Sims. Eita, te dá! É bom, filha da mãe. Agora a Cristina vai lançar e perde. Veja no replay ai. Agora é o Ping Pong. Pong Ping. Pong Ping. E agora o skatista está fazendo as manobras radicais. E nós voltamos daqui a pouco. Pong Ping. Pong Ping. Pong Ping. Pong Ping. É, vou tomar banho e vou picar mula. E vou pescar. Chega de comer, cara. Você acabou de comer? Dá licença. Ah não, ela ia lavar o prato. Ele ia lavar o prato. Dá para me tirar. Acho que se eu for fazer essa casa aqui, dá para me tirar esse negócio aqui. Dá para tirar essa TV e comprar uma TV maior, né. Dá para mim... Tirar essa... Não, geladeira não dá. Tirar essa geladeira. Diminuir a cozinha. Não precisa dessa cozinha. Não precisa dessa cozinha muito grande. Tirar essa mesa e pôr outra. Que aí dá para me ganhar um dinheirinho. E fazer a construção. Ah, mas não falei palavrão, tá louco? Eu não falei palavrão, cara. Ele vai lavar... Ele vai lavar... Ele vai lavar o prato. Mas não lava o prato na pia do banheiro, seu filho da mãe. É aqui, ó. Que cara porco. É pia. Tudo bem, mas é pia de banheiro isso daí, cara. Já pensou? Ah, agora ele vai para lá fazer o quê? Ah, vai beber água. Ah, tá. Hum... Que água gelada, hein. Servir jantar... Não, não, não. Vamos viajar, né. Deixa ele... Tá brincalhão. Aproveitar que ele tá brincalhão e pôr ele para trabalhar. Esse pescador de minha tigela. Eu quero viajar com o Pedrinho. Mas o Pedrinho, ele não vem, velho. Bora, Pedrinho. Ah, ele vai me encontrar lá. Beleza, Pedrinho. É nóis. Tamo junto, parceiro. Muito obrigado pela sua companheira. Eu preciso mudar aqui de... De mundo, ó. O asa já foi. Esse daqui também já foi. Esse daqui é onde eu tô. Então, eu preciso aqui... Não sei se esse tem... Se tem a lago para me pescar. Acho que tem. Mas vamos lá. Se não tiver... Viajando... Viajando com RP e amigos. Ó o loco. Tem mar, mano. Tem tudo aqui. Tem até barco. O Google abre do nada, velho. Não sei por quê. Angra do Cavaleiro. Caraca, velho. É... Acho que dá para a gente... É, mas aqui não dá para pescar se eu for aí. Salão... Patas Salgadas. Bar. Não sei se aqui dá para pescar, né, Pedrinho? Não, vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para as cabeças. Vamos para as cabeças. Não, vamos para o parque. O parque dá para... Dá para pescar. Receptível para cães. Vamos ser animal mesmo. Até fazer a clínica. Dá para me destruir uma casa. Pegar todos os dinheiros. E fazer a minha casa, né? Eu acho que dá, né? Eu acho que dá, né? O computador tem uma interação que permite adotar um recém-nascido bebê ou criança. Não sei. Por enquanto eu vou deixar só com sims, tá ligado? Porque com dois e três é muito difícil para eu... Eu fiz a um aí... De quatro velho. Mó difícil pra caramba. Controlar todas as necessidades, cê doco. Tem que começar por mais sempre. Ah, o Pedrinho tá aqui. O que que o Pedrinho quer? O Pedrinho. Que bom que você veio, amigão. Que bom que você veio, amigão. Vamos ver. Bora, Pedrinho. Ele quer brincar. Tem alguém brincando trepa trepa Pedrinho vai brincar Vamos ver Uhul Muito bony Pedrinho, nós não viemos aqui Para ficar brincando, né parceirão Nós viemos aqui para Pescar Olha que igreja bonita, hein Caramba Nossa E agora pra nós achar Ah, tem aqui Cavar Dá até pra cavar aqui Caraca Bora Pedrinho, vamos cavar Para de papo Depois vocês conversam Cuidado com o jacaré, tem um jacaré aqui Não é um jacaré não, é um tronco És um tronco Muito malvado Aqui ó Cavar isso aqui também Ah, não é nada Cavar tesouro Tem um tesouro ali Vamos tesouro Bora Pedrinho Cadê você Pedrinho Calcário O que eu achei Estou dando risada sozinho Uma cápsula que pode haver lá dentro Deixa eu ver Cápsula do tempo misterioso Abrir O que eu achei De decoração. Caraca, lúdica. Achei uma decoração. Vamos pescar aqui. Você não vai dormir agora não, Sarrafraga. Examine a água pra ver se... E depois eu vou pescar em grupo, né? Essa água tá boa, hein? Tá limpinha. A água tá transparente. Dá pra ver até o fogo. Tá cheio de peixe aqui, caramba. Vou pegar. Vou pegar todos. Vou jogar uma rede. Pescar em conjunto. Sabe, irmão, né? Junto com o Pedrinho. Bora, Pedrinho. Vamos pescar, parceiro. Eu chamei você pra pescaria aqui pra pescar, né? Não foi pra você ficar... Brincando. Depois você brinca. Você é meu amigão pra dar aquela força. Eu tenho dois barrigudinhos. Vou pôr o barrigudinho pra pescar. O que você pegar é meu, Pedrinho. Se liga. Vou pegar. Atenção! eita, pô, pegou um pau ó, vai ricudinho a cara e a bandeira eita, peguei uma bandeira confiante, agora nós vamos buscar a profiência com respeito Dois quilos e sessenta e quatro gramas Sessenta e três gramas Vale quinze Muito pouco, velho Vai, Pedrinho O que você tá pegando pra nós aí? Pedrinho, só pega tronco, velho Meu Deus Buscar uma boa Tá, peguei uma caixa Peça de aprimoramento comum Ó, Pedrinho pegou ali Mas o Pedrinho tá pegando pra ele Não é pra mim? Pedrinho Depois você me dá esse negócio aí Bota aí Música ranço Hum Sei não, hein Sei não, PC Com essa música aí, cara Sei não Opa, Opa Cabe uma piranha Uma piranha Bora Piranha Eita peijana, pô Tô com o naré Roubala Caramba 11 quilos Roubala Cabe no bolso Não, não Aqui é boa, mano Pode ser que tenha direitos autorais aí, cara Se não Eu vou perder meu vídeo aqui A minha live Aqui o Sims tem música também Que tem direitos autorais, hein Eu não posso colocar Eu não posso colocar música no rádio Porque tem direitos autorais Algumas, eu nem sei a qual que é Mas Tem direitos autorais Daí Eu já perdi Acho que uns 3 vídeos Por causa da música Nossa, pegamos igual, hein, Pedrinho Precisamos Dormir É, direitos autorais aí, mano Isso aí não dá pra Não dá pra pôr Senão eu perco meus vídeos Meu vídeo Tipo, que a live vira um vídeo depois Tá ligado, né Eu nem sei Tipo, eu tenho que pesquisar Quais músicas também Que tem direitos autorais Aí eu não posso Às vezes eu coloco Ainda bem que não tem, né Não dá cumprir white Mas É sorte também Mas tem umas Também não sei a qual que tem Mas É bom evitar você tá colocando música Eita, que peixão Caraca Caraca, viado 3 quilos 3 quilos só Peixão desse tamanho Pedrinho, é melhor nós ir embora Pedrinho Será que aqui tem lugar mais pra pescar Eu nunca vi aquilo ali Acabei Bota então o que Bota então o que Bota então o que O Piscico Não Não, tá louco Não vou pôr música não Sai fora Olha o gatinho aqui Eita Olha o gato Prefeito 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 Quer comida? Ah, deixa eu cancelar aqui eu expulsar. Nossa, que gato chato. Apresentação amiga. Vou fazer amizade com o gatinho, né? Eu expulsar ele. Volte aqui, amiguinho. Volte, volte, amiguinho. Amiguinho, volte. Eu tava brincando. Eu tava brincando, cara. O prefeito da cidade. O prefeito, volte, por favor. Volte aqui. Opa, tem um lugar aqui pra cavar, hein? Então deixa esse gato pra lá. O cara tá morrendo, hein? Olha pra isso. Bora, pescador de minha tigela. O que que você achou? Olha outro gato aqui. Vamos brincar com ele. Calma, calma, calma. Eita, o gato não tem rabo. Eita, pra onde esse gato tá indo? Vaca. O que é isso aqui? Ah, tem banheiro aqui, velho. Masca. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vai, bebê. Bora, bebê. Cadê, bebê? Cadê o cara, mano? Cadê o pescador de minha tigela? Tá ali. Ah, vai no banheiro. Vai, vai, vai. Meu amigo. Oh, oh, oh. O que que vocês estão fazendo aí, cara? Jogando xadrez? Cadê? Cadê? Não dá pra tirar um cocheiro aqui? Olha, tem um negócio aqui. Ei, cocô. Pegar. Pegar na bosta. Na bosta. Cadê o pescador de meia tigela? Vamos, cara. Nossa senhora, você tá morrendo, hein? Agora... Deixa aqui, ó. Tirar um cocheiro. Vou ver se melhora isso aqui, essa situação, que tá terrível. Dá uma melhorada aqui, nós vamos para outra cidade, dar uma outra pescadinha. Cadê o pescador de meia tigela? Cadê o pedrinho? O pedrinho ficou lá pescando sozinho, coitado. Pedrinho, sai daí. Para de pescar. Vou sair do pescador que não pega peixe, só pega tronco. É isso. Vem pra cá, pedrinho. Quer dormir também, coitado. Tá morrendo de sono. Será que dá pra pôr comida aqui? Encher a tigela. Acorda, preguiçoso. Pronto. Fiz uma bondade uma vez na vida, pelo menos. Ab-Sib. Mul. Vamos voltar pra casa. Você tem o Iconic? O Iconic? Não, não tem não. Vamos voltar pra casa. Dar aquela dormida, fazer uma janta. Falar em janta daqui a pouco sou eu. Ai. Se o irmão não gosta de alguém, de quem você quer que ele goste, usa a interação ser gentil com sergentil.com Hashtag ser gentil. Seja gentil. Gentileza gera gentileza. Valeu, pedrinho. Valeu, pedrinho. Muito obrigado pela sua companhia, parceirão. Depois nós pesca mais um pouquinho. Preciso dar uma dormida aqui. Depois eu tenho que chamar uma mina aqui pra gente trocar umas ideias e tal. Você é muito legal. Ah, muito obrigado, psico. É nóis, cara. Nossa, que sono. Ai, vocês já dormiram correndo? Eu nunca dormi correndo. Não. Apressado. Tu já dormiu apressado. Ai, meu Deus. Eu preciso dormir. Ai, tá lá dormindo. Não. Não é assim, né, cara? É assim. Lado direito. Eu tô do lado direito. Ah, o cara tá saindo com a polícia atrás dele. Porque você pegou os peixes lá, a polícia vai te pegar. Outra rápida. Bora. 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 Ó, o Pedrinho tá me ligando. Oi, Pedrinho. Pedrinho, eu tô dormindo agora, parceirão. Não posso... Ah, eu vou ligar pra você, velho. Vou atender a sua ligação. Like. Valeu, psico. Esquece do like aí, galera, pra dar aquela força. Ó, Pedrinho veio aqui me visitar. Vamos ver o que ele tem pra nos falar. Ele quer brincar, coitado. Tá sem ninguém, Pedrinho. Pô, minha casa não tem brinquedo, Pedrinho. Ih, tá triste, coitado. Ih, tá triste, coitado. Acorda, Domioco. Pedrinho vai te visitar aqui. Você vai ficar dormindo. de cá nóis? curto. lion soup! Dog me 30 Scripture. Cadê Amber, Logan? Tемся a brincar? Tip éию um animal. Não temos membro, Paulo. Olha só seus car figa'novos. Olha só seus carrichos. Olha só seus car Dieu. O que é que ele vai fazer, ó. Um roulos. Você tem tudo que é Pescador Roupa para dormir Roupa de verão Essa daqui acho que é de festa Vou usar essa daqui De inverno Pedrinho calma ai Pedrinho Nem falei contigo amigão Nem deu tempo Olha a graça o dia parece que você ta triste Larnoifrima Oh Nabi Yermish Dard Natuca Uh Cida Badao Tô podre Tá saindo até um negócio verde De mim Weasel Stebby Fino Claw Wazzle Viple Tô Yerb Sni Dosha Barza Kazooi Nerso Tiba Fazu Ah Bifna Bra Mandar Bufna Esse é o pedrinho aqui melhor Cara Vou contar uma história escandalosa Pedrinho se prepare que agora vai vim bomba Vai vim bomba pedrinho se prepare Só tem um pelo Ah, é que... Mico, eu, o garço, o barloi Frasarona flu Dauba Gorbei, kabom Aflan, wadida Garan Sarzo, slufa Kazuba, ski Gal, mukhavi Shumba, smurgos Shaga, Markel Vergo Você gosta de gato, pediu Ah, barulha Chibi Bruga, igua Chima Chima Kedna Vamos lá Tomar um banho que eu tô podre Podre, podre Grano Spare Tô falando sozinho, pedrinho Agora o pedrinho não quer sair da minha casa mais Ferrou Ai, ai, meu Deus do céu, pedrinho Vai embora Essa roupa do pedrinho Da hora, cara Eu vou te dar Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Parabéns Calma, Pedrinho, não fica assim, pacete nós vamos pegar aquele peixe pode confiar é bem-vindo e faz bem agora eu quero que você vá embora Crazy? Wumble? Yanuvo? Sua escola já começou, Pedrinho? Sua escola já começou? Sua escola já começou? Daubá Passanadiola? Ha, sim! Lumbayoló Rona Rona Viva Fradobo Mua Wimei Naba Bipsa Bipsa Hanoi Hanoi Grisha Dupa Grimma Udi Barza Oyo Pra você? Hum Compartilhar um segredo, vou te contar um negócio cara Preparar que vem bomba Vumufriba Clarazoi Filibuk Pino Boncara Musti Aham Peguei o peixe robalo se você acredita Força Rona Fluff Daubá Gourbei Pazoco Lamont Não, não sou seu pai não, tá louco? Larnoi Slosh Pinoy Markel Não sou seu pai, cara Naboy Winka Kuzuzupol Eu sou meu amigo, você invadiu minha casa aqui e você vai deixar isso aí Tchau Como? Smerg Zotinic Sefoim Lampima Zambas Nayafluf Yamasani Iiii Garçawarbei Tabopá Hahahaha Yifka Bomsoi Falanas Pishfal Devange Tchau Tchau Eiii Vai com Deus Tchau 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 Tem que sair, tem que pôr a cara na rua Só preciso dormir Tomar um banho mais rápido Aqui Vai fazer xixi Vaporosa Tomar uma ducha Vaporosa O minu 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 お尾 O minu Alto O minu Boca de dragão Boca de dragão Ó, a planta cresceu aqui Eita Colher Campanulas Colher Fazer a colheita aqui Acho que ali também Dá pra me pegar aquelas maçãs Porque aí quando eu tiver com fome Ó, tem maçã já Colher tudo Vou pegar tudo, mano Aí quando eu tiver com fome Eu solto Se tiver pescando lá O que é isso aqui? Cogumelos Cogumelos mesmo Colher tudo Já aumenta a minha jardinagem O nível, tá ligado? Cadê ele? Cadê ele? Olha na frente Da frente Foi pra lá Com licença, meu senhor Você já tá andando muito devagar, hein? Colher os morangos Dá pra pescar com maçã, será? Não sei Tô colhendo tudo, mano Parando Deixa eu ver aqui Tô de boas necessidades Só dormir Ah, vou tirar um cochilo aqui É, travou Tirar um cochilo Deixa eu ver aqui Dá pra dormir mais um pouco Dá pra dormir mais um pouco Só deitar, filha Tá sentado, só deitar Vai, 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 vai Já é, aviso O sono não tá de boa, hein? Dá pra dormir mais um pouquinho É só um cochilo Ó, uma rápida Pronto Agora vamos viajar Confira aqui Vou ver quantos seguidores eu ganho hoje Ó, o cara precisa dormir ali Agora tô com comida É só vir aqui, ó No inventário Extrair fósil Dá pra extrair Dá pra extrair outro fósil aqui Dá pra comer isso aqui Não dá pra plantar Morango dá pra comer Morango dá pra comer Que eu sei Ó, a fome A fome já tá Já eliminou um pouco Dá pra comer mais Batata Dá pra comer Comer batata Nossa, tu vai comer batata crua Coragem, hein? Olha, ó Só você tá com uma ação Tá de boa Traje Vai, ele vai recorrer Ah, precisa se exercitar também, né? Ele tá indo pra onde? Ir pra casa Sai fora, cara Você não vai pra casa não Agora Você vai correr Ué Precisa fazer um exercício também, né? Pescador também fazendo exercício Cadê o fone? Cadê o fone? Depois eu vou ter que viajar Depois eu vou ter que viajar Depois eu vou ter que viajar Vou viajar, vou ter que pescar em outro lugar Sério? É? Sério mesmo, cara É isso aí Vou ter que viajar Para Helena Santos Não, não vou viajar com elas não Vou deixar o Pedrinho também pra lá Vou viajar sozinho Que é o melhor Jogo de boiola É nada, cara É jogo mó bom Agora eu vou ter que vir aqui No mundo Mudar o destino Tem que mudar o destino, galera Vou ter que comprar As expansões aqui, velho Eu vou ter que ir aqui Eu vou no museu aqui, mano Museu? Cadê o museu? Não aparece Essa aqui é uma clínica Não Ué Essa é a casa do Delgado? Do Pedrinho? Caramba O Pedrinho é rico Eu não sabia Se eu soubesse Eu tinha pedido um dinheiro pra ele O Pedrinho mora ali? Por que o Pedrinho não me falou nada, hein? Vou visitar Vou ver se o Pedrinho tá lá Que eu vou falar E aí, Pedrinho Qual que é a fita, parceiro? Você não falou que era rico? Você mora numa mansão, cara Mano, não gosto desse Não gostei desse jogo Por que, velho? Por que tu não gostou do jogo, ô psico? Esse jogo é estranho Mas não, mano É só você pegar a manha, tá ligado? Tipo, esse jogo é de construção, galera Esse mundo aí que tá liberado Vocês podem destruir todas as casas E você fazer do jeito que você quer Entendeu? Eu não gosto desse jogo Sabe o que que é? É a necessidade Tipo, o cara tá O cara acabou de comer Ele precisa ir no banheiro Aí ele vai no banheiro E precisa dormir Entendeu? Isso que eu não gostei Do jogo É muito rápido Isso aqui, ó Mas tem um negócio aqui Que dá pra você comprar Deixa eu mostrar aqui pra vocês É, onde que é? Acho que é aqui Não Ó, tem aqui um negócio aqui, ó Que você pode comprar E você ficar furto, tá ligado? Das necessidades Não precisa Achas aqui, ó Tá vendo? Diversão instantânea Só que você tem que ter bastante Money, né? Simuleto Isso aí já é dinheiro Só tem conversa Não, mano Tem uma par de coisa aqui Esse jogo, você é louco? Ó, você pode É... Tocar instrumento É só você Comprar o instrumento E fazer com que ele toca Aí ele vai subindo de nível Aí ele vai tocando Músicas diferentes Você pode É... Fazer com que ele fique forte também Você tem que pôr academia Limpo pra sempre, ó Tá vendo? Não precisa tomar banho Não precisa mais nada Esse daqui Oito mil simuletos Só que eu não tenho, né? Dez mil Incansável Nunca se cansa Nunca precisa de sono Satisfeito pra sempre Dez mil simuletos Acho que é simuleto Ou é simuleno Sei lá Então, se você comprar isso aqui Você não vai precisar Tá fazendo essas necessidades, cara Não tem nada Por que você? Chufa Murcia Limpo pra sempre Joga o dano e sua voz É, o dano e sua voz eu já sei bem, mano Mas é É que ele é muito... Eu também tenho que fazer, mano Eu fiz aí no meu canal aí Só que é o outro lá da mina É das duas meninas, sabe? Não sei nem o nome É em francês Tá aí Tá no canal O vídeo Postei esses dias Postei não Fiz Fiz a live esses dias aí Mas Eu tenho... Olha, outra coisa Eu tenho mais visualização Não sei hoje Mas antigamente Eu tinha mais visualização Com esse jogo Do que com Fortnite, hein? Só pra tu ver Entendeu Joga o online Esse daqui Ah Ah, tá Você fala o coisa O Deleuze, né? Deleuze O online Você fala o Deleuze O online Deve ser que se joga Não joga forte bem Não Acho que não, cara A visualização Sei lá, mano Não sei Eu não sei se o YouTube Tipo Quer mais jogo Family, tá ligado? Deve ser isso também Mas antigamente Eu tinha muito mais Visualização No vídeo Do Sims Do que do Fortnite Tipo Não tinha ninguém Também assistindo na live Tá ligado? Mas depois que virava o vídeo Tinha mais visualização Não sei porquê Cadê o banheiro daqui, velho? Ai, caramba Olha onde você tá Ah, você tá lá de fora Cadê? Essa é a casa do Pedrinho, mano Vamos visitar Essa casa do Pedrinho aí Por que que tá assim? O que foi que eu fiz aqui? Cagada que eu fiz aqui, velho Pode entrar Ah, tá É aqui embaixo, cara Aqui, ó Tem violão Aqui, tem piano Dá pra você virar cantoa Dá pra você virar Tudo que você quiser Aqui, mano Nesse jogo Dá pra você criar uma série Esse jogo é muito bom, velho É que, tipo Sem querer ofender Não, tudo bem, mano Tipo Eu sou mais Gameplay Não sou Jogador de multiplayer Tá ligado Eu sou mais Gameplay Eu gosto de jogo Gameplay Não multiplayer Assim, eu gosto de multiplayer Também, mas Tipo Eu não sou bom, né Cara Eu não fico o dia todo Jogando o multiplayer Tá ligado Por isso que Você não é tão bom Mas você só vive 24 horas Jogando num jogo O multiplayer, mano É Aí você vira Fica bom, né Cadê Deixa eu tocar aqui Uma música É que ele ainda não tem nível Nível muito bom Olha o Pedrinho ali, cara Não é o Pedrinho aqui? Não, é o pai do Pedrinho É ele aqui Ah, não É, deixa eu tocar Uma guitarra Não tem guitarra É violão Praticar Eu acho que também Que tem direito autorais Aqui na Nas músicas Por mais que seja tocando Cadê você? Ah, tá subindo aqui O cowboy Da meia-noite O pescador De minha tigera Ele não sabe tocar ainda Então vai ser uma porcaria Até ele aprender a tocar Ele tem que subir de nível Pra poder Tocar direitinho Sabe A necessidade Tá de Jogo online Esse jogo não tem online, mano Esse jogo por enquanto O próximo que vai lançar É, vai ser Vai dar pra jogar online Com as pessoas Entendeu? Com os outros players Mas Esse aqui não tem Vamos tocar piano melhor Pra ticar Chega Meu ouvido Ah, sim André Ah, sim Eu não joguei ainda, mano Mas é que tem que ter Assinatura da Plus, né E eu ainda não tenho Assinatura Você partiu meu coração Por que você fez isso comigo Chega Chega Chato É meio tipo Meio que um tédio Às vezes você fica jogando Mas É daorinha, mano Eu gostei Eu queria todas as expansões Quando eu fui comprar Quando eu fui comprar A expansão Eles aumentaram o preço Aí eu tava construindo Umas Umas igrejas Uma coisa assim Mas eles aumentaram o preço Se você tiver todas as expansões É mó bom, mano Tem várias cidades Pra você Vegetar E tem bastante coisa Tem bastante construção nova Vários itens Aqui você pode namorar Você pode ter filho Você pode ter cachorro Você pode ter Gato Até ele tá ali, ó Fazendo cara de Não tá gostando Olha lá Olha lá Depois que ele pega o nível alto Ele não faz mais essa cara Quando ele aumenta o nível dele Ele vai aprender a tocar Aí ele não faz mais essa cara Dá pra você fazer festa de aniversário Casamento Da hora Agora Joga CSGO Chega Para que eu não tô Para 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 Deixa eu ver aqui Deixa eu falar com essa criança Aqui E se não Usar Tranquilo Não Tranquilo Tá comendo do inventário Vou dar uma Vou dar um Congumelo Para ela Eita Puta Que pariu Tá brincando Você peidou Ai Credo Meu Deus Calma que ela tá usando o banheiro Falou FK Valeu FK Valeu FK Valeu Valeu Cadê o cara Você ia dar uma noção pra ela Criança é rica Mano Cheio de brinquedo Eu não tinha nenhum cachorrinho desse aqui Eu tinha um Um carrinho de plástico Ó Mano Mano Imagina Você fazer uma decoração dessa aqui Top Essa criança Fica pra lá e pra cá Eu quero falar com ela Para de jogar Ela vai no banheiro de novo O que que ela tem Dar comida do inventário Vou dar um cogumelo Pra ver se ela fica melhor Cadê o Pedrinho Mano O Pedrinho mora aqui Ele se escondeu Só porque ele sabia que ia vir aqui Daí ele se escondeu Para de xingar Mas eu não tô xingando Mano Cadê ela Olha Fugiu Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não foge não Não foge não Do titio Titio Avô Vem aqui Vou te dar um cogumelo Você quer? Pega aqui Ué Colocou no chão Ah tá Ela pegou Oh Fazendo a média Depois eu pego você Como personagem principal Oh Urubal Xingar Xingar é com x Cara É Vamos lá Ler livros Ensinar a falar Pegar no colo Vamos pegar no colo Oh O Urubal Rexel Por Cheio Tá envergonhado? O que é que ele tá envergonhado? Aquele é um bicho Que sabe brincar com filha Aquele é um bicho O que é que ele tá envergonhado? 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 Uíba Canard Você tá gorda hein Você precisa emagrecer um pouquinho Suébi Uh Lanzaya Uh Ingal Wasub É sério É É É Fioi É que ele escapole É que ele fica animado E ele fica no escapolim Jarnuf Solta, 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 solta! Solta, 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 solta! Like, valeu! Like! ai ai boiar? como assim? ah, boiar ele vai tomar banho na piscina cadê o Pedrinho, cara? o Pedrinho ele fugiu, parço fugiu ele tá escondido só porque ele sabia que eu ia ó, essa cama é mó boa, hein pra dormir posso dormir aqui, mas se eu for se eu for dormir aqui se eu for dormir aqui, ela vai me expulsar da dona da casa, essa mulher aqui eu nem falei com ela qual que é o nome dela? a filha dela Suzana tá falando com quem? acho que tá com meu lugar ó, o maluco foi tomar banho, mano bonita a casa, é, cara a casa é uma bonitona, mano mas dá pra mim destruir isso aqui e fazer uma casa melhor mentira, não vou destruir não eu não sou o Bob consultor ainda só no Fortnite, ó o cara aqui, ó folgadão, pescador de meia tigela tomando banho na casa dos outros é bom você ir nas casas assim porque você já sabe você pega um pouco da noção de construção tá ligado? quando você for fazer uma piscina, ó ó, tem até cocô ali, ó dá pra nadar aqui também não, aqui dá voltas vamos dar voltas pega ela de jeito, suricata ah, não dá pra pegar de jeito ou direita, mano por enquanto não quero arrumar namorada, não, mano não quero ficar de boa suave, suave na nave solteira é bem melhor solteira é bem melhor, galera arrumar namorada agora é complicado e essa mulher aqui era casada, né aí tem esse problema casada e eu posso ser expulso daqui e nunca mais voltar aqui se eu for dormir ali ela vai me expulsar, quer ver? eu tô precisando dormir também eu tô precisando dormir ó, tô com fome e vou dormir vou tentar dormir ali, parceiro seja o que Deus quiser tomara que eu tenha sorte vamos ver ó, essa cama é muito boa, mano mas essa cama é cara pra caramba o que é isso? tá fazendo exercício? ai, a criança subindo ali bom, eu vou tirar um cochilo aqui em cima dormir, tirar um cochilo não vou dormir, né e trabalhar? não, não vai trabalhar não falta o trabalho hora de trabalhar acho que eu fui trabalhar, velho não bora, bora bora que ainda dá tempo dá tempo pra chegar atrasado no trabalho, o patrão tá de boa é bom você tá visitando assim, ó essas coisas ó, tem até espelho ali, ó na, na, na que é isso? é... salareira, né cadê o cara, velho? tá morrendo vai, Zé Ruela ó nem pra dormir tu presta, cara vai logo quer ver, ó quer ver, quer ver a mulher vim? olha a mulher ó, olha o Pedrinho aqui e aí Pedrinho, amigão tô dormindo o Pedrinho é rico, rapaz vai, vai brincando com o Pedrinho tem tudo ele vai dormir também tá morrendo de sono boa noite, Pedrinho que milagre a mulher não me acordou ué ó o guarda-roupa aqui, ó no estilo, hein caraca cadê a mulher? ixi, ixi ó o trabalho ó o trabalho, ó o trabalho, velho ó o trabalho me chamando nossa, o patrão tá me ligando, mano vou ter que vazar vou ter que trampar vai, 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 vai trampar lá chamada recebida chefe tá ligando devo atender? ok fui, patrão, tô chegando me espere, por favor desculpa o atraso, mas atrasado por trabalho nossa, senhor patrão, ele me esculachou agora vai, suricato, trabalhar, cara vai ver quadro vai, mano acho que eu faltei o trabalho mas boialho quer tomar banho, mano ai, não dá, mano faltei o trabalho preciso comer cara, você vai boiar? como que você vai boiar se você precisa comer, parceiro? ó, a mulher tá atrás dele aqui ó, pra dar bronca nele sai fora da minha casa seu vacilão vai, vai apanhar o cocô do cachorro ele não tá nem aí, ó tô morrendo de fome mas eu quero é boiar que se lasque tudo mas eu preciso boiar pescador gosta de água, né? pode pá ó a mulher lá vai me expulsar ó lá cadê ela? ah não, tá comendo cozinhar comer refeição rápido com microondas preparar receita caseira para animais não vou cozinhar aqui pegar um bolo bolo não é comida, né? mas isso mata a fome ô cachorro tá cachorro bonito a espécie ele faz o que ele faz te selecionar aqui, tá louco? Foi mal. Foi mal. Cadê o cara, mano? Olha o Zeruela. Vai logo comer, cara. Você fica parado. Mano, nunca vi um cara tão... Demora, cara. Você tava lá tomando um banho. Tomando banho não, boiando. Tá na casa dos outros, folgado. Olha o fogão, velho. Aqui teve atualização. Daí antigamente você não podia fazer isso aqui na casa dos outros não, cara. Era expulso. Entendeu? Aí como teve atualização, a mulher não expulsa mais. Ah, velho. Vou pôr comida pra esses gatos aqui. Em 7-0. Vou gastar um dinheirinho aqui, mas... Vou deixar os coitados com fome não, né? Não pode deixar os bichinhos com fome. Vai, cara. Para. Vai. Anda rápido, mano. Rápido! Rápido! Vai. Vai. Antes que eu tire a tua comida, hein? Vai pôr comida pros cachorros. Primeiro os cachorros comem, depois é você. Aí, gatinho. Vem. Pronto. 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 Ah, tá. Lá é do cachorro. Isso é do gato. Pronto, gatinho. Ele vai comer o meu bolo, cara. É pra você. Fia da mãe. Pede ela e namora. Ela é casada, viado. Aí. Faltou trabalho. Aí. Que beleza, hein? Desse jeito você vai conseguir as coisas. Que delícia, né? Que palma. Bartolomeu. Dá um pouco de comida, Bartolomeu. Vou dar um pouco de comida pra ela. Não, pra ele, né? Eu vou tentar aqui. Eu vou chegar junto. Eu vou chegar junto. Vem aqui, cachorro. Oh, tufka. Hã? Não sei o que é. Olha lá, ele quer comer o bolo que tá em cima do negócio. Não quer pegar o que eu dei pra ela. Ah, dá licença, né, Bartolomeu. Namora com ela? Ah, não sei, cara. Expulsa, expulsa, expulsa. Vai, expulsa daí. Expulsa daí. Vai, sai fora. Eu coloquei comida, ela foi lá e foi comer o bolo. Sai, sai fora, sai fora. Sai, sai fora. Sai, sai fora. Tá nem aí, ó. Chris, oh, John. Tem que usar o banheiro. Eu preciso dormir. Ó, eu tava dormindo, né? Só pra você ver. Onde tem banheiro aqui? Ah, não, velho. Onde tem banheiro? Onde tem banheiro? Onde tem banheiro? Onde tem banheiro? Você visitava aqui, aí você precisava dormir. Caramba, aí você tinha que voltar pra sua casa. Olha o Pedrinho estudando aqui, ó. Ah, é isso aí, Pedrinho. Mete bronca, mete bronca. Que a escola já vai começar. Pega ela na moral. Calma aí, mano. Deixa eu fazer as minhas necessidades aqui. Senão eu vou acabar morrendo. Toma banho. Ó, o que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Vocês vão ver, ó. Quer boiar. Você vai boiar na cadeia. Vai de fora. Vai dormir. Pede ela agora. Pega, pega, pega ela. Pega, calma, cara. Mano, o que esse cara quer fazer? Ah, dá licença. Olha o cachorro nadando. Vai sujar a água. Cara, vai dormir. Ó, 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 ó. A churra tá sujando a água ali. Ah, vou tomar um café, então. Acho que o café tira o sono. Cadê ela? O marido vai me dar um soco na cara. Cantando. Ela tá dormindo. Ah, é o Pedrinho. Eu não sei onde ela tá. Ah, tá aqui, ó. Ela tá com o marido dela, cê é louco, cara. Vou namorar a mulher dos outros. Nem ferrando. Ah, bobão. Eu tô aqui nas minhas... Morrendo nas minhas necessidades. Pode pegar aquele frango, né, Sandro? Pode. Ah, bebendo no cafezinho quente pra tirar o sono, né? Que tamanho do sono. É, tá de boa aqui a higiene e tal. Vai no quarto e pega ela. Ó, ó. O que tá falando aqui, ó. Tomar café recupera as suas energias, né? Espanta o sono por algum tempo. Mais cedo ou mais tarde, porque sim, precisa dormir. Ah, é muito pouco. Olha lá, ó. Aumenta muito pouco e depois diminui. Eu preciso dormir. Tirar um cochilinho. Ah, já sei por que não dá pra dormir, véi. É porque eles tão dormindo na cama. Entendeu? Por isso que não dá pra dormir. Pede ela em namoro. Eles vão me expulsar da casa. Dormem aqui, cara. Não tá cego, ó. Ô. Pegar a criança no colo. O cara tá morrendo de sono. Caindo de sono. Ele quer pegar a menina no colo. Eita. O que tá acontecendo? Essa TV aqui que é top, hein? Vai aí, mano. Calma, mano. Deixa eu dormir aqui. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Tem que dar uma olhada na minha necessidade aqui. Senão eu vou morrer. Eu preciso morrer de sono. Caraca. Tem que trocar de roupa também. Eu não vou chegar na mina com essa roupa, né? É, é. É. Eu posso acender também. Deixa eu acender aqui a lareira pra dar aquele clima. Aquele clima. A casa ficou mais bonita aqui, hein? Curtindo. Olha o Pedrinho aí, Pedrinho. Ei, Pedrinho. Nossa, Pedrinho me apodou. Já cheguei como? Já cheguei se achando o dono da casa, acendendo fogueira. Vai trocar de roupa, vagabundo. Eita, tô pegado na casa dos outros. Nossa, que desgraça. Pronto, tô aqui no esquema. Vou pegar ela logo. Vou lá, vou lá, vou subir, vou subir. Cadê ela? Aqui em cima, ah, aqui em cima eles não decoraram. Ah, precisa de decoração aqui, hein. Só tem a parte de baixo, as duas... Olha lá, o cara é o pai, mano, você é louco, ó. Eu vou cantar a mulher do cara, mano. Família aqui, ó, tem que manter o respeito, tá ligado? Vai no quarto dela, nu. O cara vai me matar, tá louco, ó. É falta de respeito, cara. Eu vou fazer isso. Vai no quarto dela, nu. Cadê ela? Ela não tá aqui, ela foi trabalhar, eu acho. Ah, tá aqui sim. Olha ela aqui. Ela vai assistir TV. Vou lá conversar com ela, vou pedir desculpa aí pela invasão e tal. Vou chegar na... Vou chegar na... É uma maciota, né, mano. Olha a Suzana. Vou chamar a Suzana aqui. Ó. Chama ela aqui. Chama. Faz favor, Suzana. Oh. Oh, Abcib. Aqui, ó. Apresentação amigável. Eu não posso pedir ela em namoro ainda que... Oh, não vou pedir namoro ainda que... Eu... Sei lá. Quimbo. Romântica. Eitsi. Luna Corvo. Dorme. Na frente do cara ainda? Dá uma cantada na frente do cara. Pode papar. Fica nu. Moncaz. Yakana. Não meia luto. Olá, olá. Famba, famba. Ah, ah. Ó a cara do cara. Olá, olá, olá. Sipo. Armando. Nossa, tá me xingando, fiel da mãe. Nossa, ela tá meio arregoinhada, cara. O que o cara vai fazer? Eu não posso fazer isso, não, mano. Você é louco. Vai ficar... Ele vai ficar pela vida. Paquerá. Perguntar se ela é solteira. Eu não fiz ideia. Perguntar se ela é solteira. Olmo. Sicafuf. Quando faz, Lika. Torbo. Demaza. Fubim Skuma. Fica nu. Ah, tá de brinque. Carrenzi. Quase a ex-Nurtul. Squaz-Nursk. Ela não vai dar nem da atenção lá. Olá, 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 olá. O cara, o cara. Tira a roupa. Ação. Ah, não dá pra tirar a roupa, não. Ah, não pode ficar tirar a roupa em frente de criança, tá louco. Já, já, ali, já. Já quebrei o clima. Ó, tem música de coisa aqui. Tem, tem música não, tem áudio. Ah, velho, desligar isso aqui, cê é louco. Fica nu. Não posso ficar nu em frente de criança? É que é a mãe dele. A mãe dela. Cadê ela? Aqui, ela aqui. Passou, passou. Vem cá, vem cá, vem cá. Aproveita. Ah, tá descendo. Eu vou ter que vir pra aqui e chamar ela. Chama ela aqui em cima. Vai no quarto dela nu. Ela não fica parada, mano. Não tem como eu... É... A criança tá chamando ela. Então, por isso que ela foi lá, ó. Eu vou lá pra cima e eu chamo ela. Já passei. Ah, malice. Cadê? Cadê ele? Cadê o bocó? Aqui. Agora eu vou chamar ela aqui. Cadê? Ah, tem que descer. Tem que descer. Chama ela. Não, mas o problema é que ele vai descer, cara. Mais ações. Não. Ah, ele tá muito longe pra ser chamada. Fica nu. Agora dá pra ficar nu. Será? Ah, não dá, mas tem criança. E aí, Pedrinho? Sai daqui. Vou fazer umas paradas aqui na sua casa. Vai lá. Vou fechar essa porta aqui. Fechar essa porta aqui. Ah, tá subindo, velho. Vai lá daqui. Rápido. Ah. Que desceram. Ah. Chamar. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Agora, agora, agora. Agora vai. Faz favor. Azura. Ah. Meus amigos estão pedindo que eu fique nu aqui pra você. Ah, o cara. O cara tá atrás dela, velho. Tirar a roupa. Eita. Ah. Reclamar de um problema. Oh, o seguinte. Doppfi Toppa Kalarga. Farboo Kwebberoda. Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues. Oi, Rodrigues. E aí, vai tocar uma música pra mim? Vai tocar uma pra mim? Vá. Vá. Compre um bom carro. Banjib. Basho e a Fez. Chippy. Kynabi. Cláudio. Cláudio. Ela vai ficar apaixonada, né? Tá ligado. não dá para pedir ela em namoro não é só pode fazer o paquera a ela e aí o seu seu fruto e clã com o rabo bro frasho e ainda existe bem jim rei mãos Que que são? Vamos fazer o suficiente. Aqui! Quero fazer o suficiente! Vai comer o meu cafofo? Olá! Ah! 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 Caraca véi! Vai fazer exercício ainda! Bater quadril! Aqui! Ah! Ah! Naba! Opa! Opa! Aqui! Eu sou rico e tenho bastante dinheiro aí, então enfim, topa, ela está envergonhada. Nossa igreja de um país ainda existe, não existe, não existe, não existe porque ela não vai aceitar não, mano, tipo, para namorar ela tem que conquistar, entendeu? A barrinha de coisa, a barrinha de energia ali tem que estar full para chamar ela, para pedir namoro, não é tipo, eu vou namorar com ela, não é assim não, tem que isso aqui ó, a barrinha aqui ó, para conseguir esse negócio tem que estar full, tá ligado? Eu morri de sono. E o Kiko Boladão, onde ele está? Vai até criança nu. O Kiko Boladão não existe porque eu escolhi o jogo, aí eu tive que abaixar de novo e... Olha o empregado, o marido é empregado da casa. É, eu vou voltar aqui, vou voltar para casa. É muita coisa acontecendo, cara, meu Deus. Ficar nu na frente da criança? Não, não tem como ficar nu não, pô. O jogo já fala, não pode ficar nu na frente da criança. Aqui em cima dá para colocar uns negócios, vamos saber, vamos saber. A casa aqui ficou bonita, hein? Cheguei na minha casa. Ah não, não cheguei ainda não, estou voltando até eu chegar. Faz coisas na cama com ela, meu Deus, cara. Não dá, mano, não dá para fazer, o jogo não é assim, você... Para namorar uma menina, você está conquistando ela, tá ligado? Aí depois que a barra estiver cheia, aí você pode casar com ela, pode namorar, pode casar e pode ter filho. Entendeu? Não é assim, ah, eu vou ter filho, eu vou namorar com ela agora e ter filho. Não é assim não. Não é porque eu não quero, é que o jogo só... O jogo não permite, entendeu? A conquista. Conquista. Ah, mas aí, ó, eu tenho que preciso dormir, eu tenho que fazer minhas necessidades também, cara. Senão, eu vou estar caindo toda hora. Ó, não sabia que dá para fazer isso. Dá para ver isso aqui. Cancelar. Então, eu tenho que estar fazendo, deixando minhas necessidades full para eu poder estar fazendo essas coisas, entendeu? Faz. Faz sim. Mas só que não faz para você ver, né? Que nenhum jogo faz você... É... Vendo, né? Porque senão vai ser um filme pornô. É, dá para fazer sim. Aí ela fica grávida, né? Depois você tem uma criança. É tipo como se fosse na vida real, né, cara? Se você... Fazer sexo com a mulher, você engravida ela. Dá para mudar, ó. Deixa eu só fazer aqui, mudar assim. Mudar assim, né? Depois eu volto aqui e... E continuo com... Depois transa com ela. Claro que dá para você namorar e tal. Mas... Tipo, você é como se fosse Deus, tá ligado? Você é quem determina... Kifu. Oi, Kifu. Na paz. Sakini Mixlan. Na paz, Kifu. E aí? Beleza? Sussu. Tipo, você é Deus. Você controla tudo o que acontece... Com o Simis, tá ligado? Você quer virar gay? Você vira gay. Você quer... É... Fazer o que você quiser, você faz, mano. Ó, você pode escolher aqui... Ser mulher. Qual é que se não... Só que aqui já é gay, né? Não é mulher. É... Ah... Mano, manda uma foto sua. Quero ver seu rosto. Oi, Nicole. Nicole Souza. Oi, Nicole. Tudo bem? É... Dá pra mim fazer... Criar outro personagem aqui. Calma aí. Senão vai ficar esse daqui, cara. Aí ferrou. Manda salve. Salve, Nicole. Tá salvada. Quero ver seu rosto. Passa no meu Insta lá, mano. É suricato. Underline RP. Aí tu vai ver meu rosto lá. Não tem muita coisa não, porque... Eu não fico muito na rede social. Tudo bem com você? Tudo. Olha o Pedrinho. E aí, Pedrinho, meu camarada, meu colega. Acabei. Acabei. Eu tenho que editar, fazer outro personagem aqui. Só pra vocês verem. Ah, não dá pra fazer. Vai ter que... Tem que voltar para o menu principal. Salvar e sair. Tem que salvar e sair. Onde dá pra ver seu rosto? Ué, não. Instagram, mano. Tem foto lá no Instagram. Irmãos. Ah, tem sim, ó. Eu tenho um irmão aqui, ó. Eu tenho o suricato. E tem um outro... Outro player aqui, ó. Só que eu não vou... Caiu. Fala de energia. Ele caiu porque tá mais de sono. Não tenho isso. Nossa. Vamos jogar. Aí sim. Vamos jogar. É... Da hora esse jogo, cara. A única coisa ruim são as necessidades que você tem que tá fazendo toda hora. Ó. Eu fiquei lá, ó. Brincando na casa dos outros. Não consegui... É... Fazer. Deixa eu ter que cancelar isso aqui. Vai dormir primeiro, parceiro. Eu tava pescando, né? Mas aí... Vou ter que pegar uns peixinhos. Ah, o Gabriel Dragão... Dorgado. Gabriel Dorgado. Eita, pronto. Nem viu o Gabriel. Foi mal o Gabriel. Foi mal o Gabriel. Ó, o Pedrinho, coitado. Tá aqui me esperando. Ó, o Pedrinho já foi até embora. Ou ele entrou? Não vi se ele entrou. Não vi se ele entrou. Vai tomar banho, parceiro. Vai usar o banheiro. Minha casa é mó simples ainda. Ainda falta... Fazer umas construção aqui, né? Quantos anos você tem? Eu vou fazer 18. É aqui. Tomar uma ducha. Tomar uma ducha pensativa, né? Vou pensar nas minhas consequências. Oh, Newyap. Newyap, Newyap. Oh. Ah, Queen Arb. Ah, Zero. Bom dia. Ela tá morrendo de fome. Daqui a pouco também. Manda um insta no chat. Ah, você tá de brinques, ô Psico? Você tá de brinques. Já falei, cara. Psicato, underline, RP. Ah, Queen Arb. Não achei. Como assim? Quantos anos você tem, hein? Vou fazer 18, mano. Nicole. Nicole. 18. Hum. Cadê? Fazer aqui. Ah, esse é uma alergia não, cara. O banho já tá quase full. Social. Não precisa. Preciso dormir, né? Melhor ir dormir. Chega de banho. Ah, Zero. Ah, Queen Arb. Eu queria que ficasse full aqui, esses negócios, tipo, pra não precisar tá fazendo, sabe? Depois eu vou comprar uma TV maior. Ó. Pedrinho tá me ligando. E aí, Pedrinho, parceirão. Eu tô dormindo, cara. Toda vez que eu tô dormindo, você me liga. Eu não vou atender a sua ligação, não. A mensagem de texto. Ixi, eu tenho que trabalhar também. Atinge o nível 2 de habilidade de violão, guitarra, violino. Atinge o nível 2 de habilidade de comédia. Escrever piada. Ué? Nicole. Quantos anos... Você tem, Suricata? Ué, já falei. 18, cara. Nicole, já falei. Nicole, 18. Adormecida. Uma bela adormecida. Vou dar uma acelerada aqui. Ó, o trabalho. Eita. Meu chefe está ligando, né? Batendo e sim. Cara, mas eu tô atrasado de novo. Não achei. Eu não sei, cara. Eu tô na chora. Ai, não sei. Acorda, cara. Meu Deus. Bate papo no trabalho. Vai, 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 vai. Ah, acho que agora ele vai trabalhar, né? Ah, até que enfim. Mesmo atrasado, ele tá indo, galera. Manda no chat. Como assim, velho? E aí, vai, 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 O cara foi trabalhar Vai ter que esperar ele voltar O link, mano Ah, mano Tem que sair daqui e entrar lá Vamos aí Galera, não esquece de deixar o like aí, mano Pra dar uma força, se inscrever no canal E é nóis Já 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 vou encerrar, galera, também Eu preciso comer também, né Sou gente Vou mandar aqui o link No chat, calma aí Deixa eu acelerar aqui, né Senão eu vou ficar pra sempre trabalhando E aí Amém. Sarch, Ninip! Tharg, Zenech! Ah, mas esse Instagram não vai velho. Vem está? Ah, bom soz. 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 Bruno, salve Bruno, está salvado Bruno Bruno, salve 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 Bruno Eita, nossa senhora, que é isso? Uh Calma aí galera, estou voltando Que jogo é esse? É o Sims, cara, Sims 4 Ovos mexidos com bacon, quem nunca comeu? Eu É jogo novo? Não, esse é, já é antiguinho, 2017 esse jogo Eww, maconnerf NARQI Pedro está me ligando, cara, como assim? Ah, ele quer passar um tempo comigo, pode vir Pedrinho Você é fechamento Eww 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 E aí Pedrinho, quanto tempo, cara? Sumido, parceiro Como você está, meu mano? Eww 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 não vai falar nada, eu escutei interesse você esta com dor de barriga? Fisic Fluhain Yabasani Faramoy Antrip Aragaba Panadaiola Shulip Gloovy Hotwinkle Crip Zopi Valbawa 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 E Splat Zopi Valbawa D Flut grandi Zopi Suo Estosha, Nizóa. Ferdoi Narbo, Haverche, Sigona Thibs, Framik Bobeze, Snippara, Zappin Kwarjabin, Chimrei, Monsafzardé. Eftabok. John Alcubla. Está tenso, o cara quer brincar. Vai acabar de um problema. Está tenso, o cara quer brincar, Zappin Kwarjabin, Zappin Kwarjabin, Zappin Kwarjabin, Zappin Kwarjabin, Zappin Kwarjabin, Zappin Kwarjabin. Eu não entendi. G According. Yes, apest sprouted-up, Zappin Kwarjabin, Zappin Kwarjabin. Não entendi. H EBBIN, JABBIN. CZEJABIN YOU Operation Your Ellen Hedィ. Naim corridor há um König. R health care. Interessantece. Surek h resources. Nasgae. hvisam. Vem boi joong ya! E-e-e-e-ow! Uugh! 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 O cara quer assistir TV? Calma aí mano. Tô vendo um negócio aqui rapidão. Não demora para carregar aqui. Pedrinho está assistindo. Vamos fazer uma comédia, né Pedrinho? Vamos ficar vendo... Vamos fazer uma comédia melhor, né? Para a gente ver, ficar vendo... Ficar vendo notícia ruim. Pronto, onde está o psico? Pronto, onde está o psico? O link do Instagram está aí galera. Quem quiser seguir o Suricato lá no Instagram será muito bem-vindo e muito obrigado. O link do Instagram está aí galera. Quem quiser seguir o Suricato lá no Instagram será muito bem-vindo e muito obrigado. Bom, eu vou... Bom, eu vou... Eu vou editar aqui... Onde que eu edito? Acabei até esquecendo. Faz tempo que eu joguei isso aqui. Eu vou editar aqui. Ele não foi trabalhar... Ele ganhou muito pouco, cara. Nossa, o trabalho dele não ganha nada, né? Caramba... O expediente do Suricato começa uma hora... Caramba... As necessidades estão boas... Caramba... Deixa eu ver aqui... Fabulosamente rico... Tem 10 mil reserva... Hum... Será que dá para mudar isso aqui? Para o momento, gente. Para fazer isso, basta ter a quantia de dinheiro da família, o grupo... Tá... Tem 175... 150... Só isso... Opa... Passa... De boa... De boa... De boa, cara... De boa, mano... E você? Como você está? Hum... Preciso aqui... Ah, é aqui... A construção... Modo construção... Vamos ver o que dá para fazer aqui... Eu já vou encerrar já já também, galera... De boa... Hum... O que eu quero fazer aqui? Eu posso colocar no inventário? Ou não? Ah, está no inventário... Beleza... Fui dormir... 9 da manhã... Acordei 4 da tarde... Ô, louco... Aí é... Aí chama, hein, cara... Mas não dormiu ontem? Foi direto? Vou tirar essa TV... Vendido... Quatrocentos e pouco... Agora eu vou... Vou colocar aqui... Uma TV melhor, né? Que essa TV, pelo amor de Deus... Caraca... Mas não dormiu, tá? Decoração... Decoração... Cheguei em 9... Ah, cheguei em 9 horas... Como assim? Não entendi, cara... Que hora que você foi dormir ontem, tá? Você foi dormir que horas ontem? Você estava jogando... Acho que... Uma hora você estava jogando ainda... Uma hora da manhã você estava jogando... Daí você foi dormir que horas? Ontem, depois da live... Ah, não! Dormiu! Caraca! Nossa senhora, você é louco! Planta não... Vou colocar aqui... Decoração de parede... Colocar um... Vou colocar um pássaro, né? 780... Nossa, mó cara! Diversos... Banheiros... Cadê a TV? Confort... Quero uma TV, cara... Eletro... Eletrônicos, Antônio... Daí tipo... Tinha que jogar com 400... De ping... Consegui 16 pontos... Ganhei... Um envelopamento... Mas você ganhou a skin... Não ganhou nada... Só envelopamento... Ah, tem que pôr um computador... Computador de bloco... Videogame... Super baixo... Esse daqui é... Top, hein? Caraca! Esse é novo, ó! 1400 não... Ué, travou porque... 4000... PC... Potente, tudo em um... Nunca tenho... Nunca tinha feito esse... Mas de bom... Ah, só... Só valia uma vez, né? Tá... Tipo... É só um... Campeonatozinho pra... Vou pegar esse daqui... Esse computador... Ah... Esse computador é mó feio, hein? Vou pegar esse... Não dá pra pôr em lugar nenhum... Ah, dá pra pôr em cima da... Da mesa... Era no sábado... Aí o Google falou que era no sábado... Aí ao invés de ter comprado a TV... Acabei comprando... Acabei comprando... Acabei comprando... O... O computador... Meu burro... Suporte pra TV... Eu vou colocar isso aqui... Esse é mó grande... Vou aqui assim... Aqui... Vou puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá... Aqui... Não... Aqui não dá não... Tem que virar... Vou pôr mais pra cá... Aqui tá bom... Esse PC aqui, cara... Nada a ver... Acertou... Quando volta as suas aulas... Dia 10 eu acho... Nem sei direito... Hum... Que falta colocar ali... A TV... Aqui... Deixa eu ver se eu tenho dinheiro... 3 mil e pouco... Ah, não tenho... 2.595... Confiabilidade... Vou pegar essa daqui... Aí... Pronto... Chega... Só queria trocar a TV... Muito feio aquela TV... Colocar mais pra cá... Aqui... E virar assim... Colocar mais pra cá... Aqui... E aqui... Tu estuda de manhã... Tu estuda de manhã... É... Estuda de manhã... É... Já chega esse aqui... Já tá bom... Só vou... Vou ter que mudar de cor... É... Mudar de cor esse aqui... Ai caramba... Acho que é... É... Aqui... Ah... Vendido... Na moral... Eu quero mudar de cor... Caramba... Não a TV... Eu quero mudar de cor... Caramba... Não a TV... Só vou pôr na parede aqui... Aqui... Ó... Mosquei... Pra virar pra cá... Aqui... Ó... Boa... Só virar isso aqui... Boa... Aí eu coloco o computador ali... Com uma cadeirinha... É... É... Melhor do que eu gastar... É... Gastar com aquele suporte de TV... Não... Confort... Cadeira... Precisa de uma escrivaninha né... Não... Ah... Tem que ser aqui... Ai... Tem que ser aqui... Não... É aqui ó... Mesa de canto... Eu queria uma... Um triângulo... Tinha uma com triângulo aqui... Aqui... Mesa... Escrivaninha... Uhum... Eu quero pegar uma bem baratinha... Escrivaninha... Amiga... Vou pegar essa daqui... Pôr isso aqui... Nossa... Isso aqui é mó grande... Pra você que era pequeno... Tinha uma de canto velho... Acho que deve ser essa aqui ó... Cômoda... Mesa de canto... Ah... Essa daqui ó... Não sei se vai dar pra pôr o computador aqui em cima... Deixa eu ver se dá pra pôr o computador... Mas acho que não... Não dá não... Tem que ser mesa mesmo... Tem que ser escrivaninha né... Deixa eu ver se cômoda... É... Não... Comanda... Acho que sim né... Ah... Comanda... Não dá não... Hum... Fanta de... E essa daqui... 700 e pouco... Caraca... Escrivaninha... Essa aqui é de... Clínica... Acho que dá pra pôr essa daqui velho... Deixa eu ver... Deixa eu ver o tamanho dela... É... Dá pra virar aqui... E pôr o computador em frente a... Apesar que não... Não dá... E essa... Essa aqui é tipo coisa moderna não... Como fosse de madeira mesmo... Deixa eu melhor pra cá... Aqui... Tá bom... Agora é só pôr o computador lá em cima... Pronto... Vai ter que pôr uma cadeira né... Ai... Caramba... Cadeira de estar... Hum... Cadeira de game... Cadê a cadeira de game... Essa daqui... Não... Ah... tem sim... Essa daqui... Cadeira giratória... Olha... Olho maligno... Caraca... Vou ter que pôr uma cadeira... Hum... Mais ou menos né... Mais ou menos... Mais ou menos... Ah... vai essa daqui mesmo... Não tem problema... Essa cadeira de game... Profi... Essa cara é vermelha... É... Essa daqui... Legalzinho também... Caraca... O portão é gigante... Nada a ver cara... Meu Deus que eu já fez... Ah... Vou pôr essa daqui... Ah... Cadeira de game aqui... Cadeira de astronauta... Isso aqui tá bloqueado... Unível 7 carreira de astronauta... Ah... Profissional... Olha... Olha o louco... Essa daqui... Gamer... Pôr vermelha né... Vermelha é melhor... Aí ó... Certinho... Pronto... Ok... Ah... Já abri tudo... Deixa eu ver aqui... Um negócio que dá pra fazer... Uma decoraçãozinha ali... Só... Só pra colocar ali em cima... Não... Acho que tá bom... Uhum... Tá ótimo... Uhum... Acho que aqui tá bom... Tá bom... Aqui tá torto... Torto né... Aqui... Agora põe um tapetezinho... Pra... Pra ficar suave na nave... Pra ficar decoradinho... Um tapete desse daqui tá ótimo... Esse daqui... Não... Esse daqui... Eu... 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 Acho que esse daqui tá bom... Pronto... Atividade externa... Atividade externa... Interna... Não... Queria só um... 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 Negocinho... Ah... Dá pra pôr isso aqui... Aqui em cima ó... Cantinho... Tá... Pronto... Com a galera é mano... Tem que comprar o online... Pô... Eu vou baixar o minicaract também mano... Já já... Pode pôr... Nós joga junto... Só que eu vou comprar o online... Tá ligado... Tem que... Comprar o online não... Tem que ser assinante né... É... 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 Vou ter que... Assinar a Plus mano... Pra poder jogar... Acho que esse daqui tá bom... Tá ótimo... É... Tu vai comprar quando? Em breve vai tu comprando... Esse mês eu vou comprar mano... Esse mês... Esse mês... Uh... Configuração de segurança do computador... Configuração de segurança do computador... Bloquear computador para... Não... Vou... Vou deixar livre aí... Pedrinho vai chegar aqui em casa... Ele vai querer jogar... Escrever piadas... É... Tem que escrever piadas... Vamos escrever piada... Tu vai comprar quando? Tem que assinar a plus, mano. Assina a plus aí, tá? Que isso pra nós pá, tá ligado? Pra gente pá, 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 pá no multiplayer. Ei. Oh! Ei! Caramba, dava até pra concluir isso aqui, ligar. Admirar nova pose. Comédia. Que doido. Deu pau. Doar para caridade online. Não tem dinheiro pra doar. Jogar. Sim, espera. Sim. Blig. Blig. Plong. E trabalhar, caraca. Tem que trabalhar mesmo. Esqueci. Se não, eu vou ter que chegar atrasado. Nossa, como assim? Não foi, não foi. Eu tirei sem querer. Vinte e cinco por cento feito. Requisitos para a evolução. Bom, é isso, galera. Eu vou... O patrão vai me encher o saco agora. Oh, chefele. Nemesra. Viu por brehei. Xerça. Que barulho. Muscatrib. Ferrou Mas eu apertei aqui pra ir, mano Foi sem querer Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se vocês não gostaram, deixe seu deslike E estamos aí, galera Estamos aí, galera, tentando É, ganhar inscrito, né E se divertindo, é isso O que esse cara vai fazer aqui? Pesquisar sobre violino Então é isso, mano Valeu todo mundo aí, muito obrigado E até a próxima Estamos aí na luta, galera Estamos aí Chegar, a meta é chegar a mil inscritos E Partir pro abraço Valeu, falou, fui Tchau